Eu volto a andar na fêmea e costeira da Pandora Até faço tu repensar o teu lema de sem pé de 9,99 Da fojo de vagabundo Diz que não é ser só um esquema Que comigo é tudo ou nada E o pior que eu quero é tudo Tilema que tá tirando o seu sono Arrasando e pra quem não é do seu coração da sua Teu lema é zero pego Mas vou pedir no arredo Mas eu só lembrar dos beijo com gostinho e quero mais Eu cheguei de um jeito desconfigurou inteiro E esse seu psicológico E agora o que é que faz? Coração desse vaqueiro Rolou nem trabalho cheiro pra provar que tá brindado Nem sempre é ser sua gás O problema não é dinheiro É um coração otário que se ilude Bem mais fácil do que a mente da mãe Pode estar cheio de piranha, de opção num bololô Eu não saio da sua mente, não importa onde é que eu tô Se perguntam se toam, eu digo nada mudou Quem conhece esse vaqueiro sabe que o pai rodou Rolou nas curvas a máquina que já manja e manipula o coração como é desperte Faz dar mensuras que são tipo cama surta Que se a mente não surta o coração que enlouquece O dor nas curvas a máquina que já manja e manipula o coração como é desperte Faz dar mensuras que são tipo cama surta Que se a mente não surta o coração que enlouquece Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade E eu vou toda na frente, posteira da Pandora Atirando meia hora da cara das invejosas Do flash eu nem volto, eu sei que sou gostosa E de qualquer ano eu fico mais um problema Tem dias da morena, da bonina, o Deus e chama Coração por teu circuito Até faço porra, pensa no teu lema Disse em pé de 99,99 da ponte, vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que comigo é tudo ou nada E o pior que eu quero tudo Dilema que tá tirando o seu sono A razão grita que não, mas o seu coração tá fruto Meu lema é Zena, pego, mas tô pedindo o arredo Mas é só lembrar dos beijos com gostinho e quero mais Eu cheguei de um jeito, desconfigurou inteiro E esse seu psicológico, e agora o que que faz? Coração desse vaqueiro, rodo nem tava ligeiro Pra provar que tá blindado, nem sempre vai ser sagaz O problema não é dinheiro, é o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mentira mãe Pode tá cheio de piranha, de opção no bolulô Eu não saio da sua mente, não importa onde é que eu tô Se perguntou se tomou, eu digo nada mudou Quem conhece esse vaqueiro sabe que o parro do Voltou nas curvas da maquina Que já longe, manipula o coração como é desperte Faz travessuras que são tipo um cão Assunto aqui se a mentira um surto Coração que enlouquece Voltou nas curvas da vaqueira Que já longe, manipula o coração como é desperte Faz travessuras que são tipo um cão Assunto aqui se a mentira um surto Coração que enlouquece Isso é diferente das iguais E quem disse que vaqueira também não sabe falar de amor? Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais E não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu acreditei Eu acreditei Eu acreditei E por nós dois voltei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra quebrar sempre é seu eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Pra quebrar sempre é seu eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo E vinho E vinho Vinho Gravações Gravações E vinho Gravações Empurrando qualidade E vinho Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo, se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim do tempo Essa eu dedico especialmente pro grande amor da minha vida Alô, Emílio Lima Eu poderia te enganar, mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar E me perdoa, não fui santei Esse é meu último pedido E loucamente assim eu só te amei Não faz doer voltar comigo Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Eu poderia te enganar, mentir Fingir, 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 fingir que esqueci Eu só te amei Eu só te amei Volta, 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 vai Volta, volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, vai Pra nossa felicidade Nos amamos, você sabe Respeita, suiga, menino E o nome do meu parceiro é G12 Respeita o gordinho, viu? A moda agora é Tijo de vaquejada É pra quem se garanta São cinco boas pra cada Combate dois a dois Entre os roteiros E aquele que ganha Passa a mão do dinheiro E já que eu expliquei Eu vou te convocar Pra esse combate dois a dois Será se tu vai aguentar E olha que eu não tô nem falando De X1 de vaquejada Não precisa de cinco Dois a delbaixante Eu quero mesmo ver Se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X1 Bora comemorar Vem tudo, caminhamos Outro combate vai rolar Não precisa de cinco Dois a delbaixante Eu quero mesmo ver Se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X1 Bora comemorar Dentro do caminhão Outro combate vai rolar E vinho gravações E vinho gravações Empurrando qualidade A moda agora é X1 de vaquejada É pra quem te garanta São cinco bois pra cada Combate dois a dois Entre os vaqueiros E aquele que ganha Passa a mão do dinheiro E já que eu expliquei Eu vou te convocar Pra esse combate dois a dois Será se tu vai aguentar E olha que eu não tô nem falando de X1 de vaquejada Viu, viu, viu Não precisa de cinco Dois a delbaixante Eu quero mesmo ver Se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X1 Bora comemorar Dentro do caminhão Outro combate vai rolar Não precisa de cinco Dois a delbaixante Eu quero mesmo ver Se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X1 Bora comemorar Dentro do caminhão Outro combate vai rolar Não precisa de cinco Dois a delbaixante Quero mesmo ver Se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X1 Bora comemorar Dentro do caminhão Outro combate vai rolar Não precisa de 5, 2, 1, é o baixante Quero mesmo ver se esse vaqueiro se garante Já ganhou no X-1, boda comemorada Dentro do caminhão, outro combate vai rolar Essa é pra toda a vaqueira do meu Brasil Chama no X-1 de vaquejada, que a boda agora é essa Viu?